Opa, dropinha, salve, salve, mais um vídeo usando do Pedrenix, né? E galera, já sem enrolação, já no começo do vídeo, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês uma sensibilidade que eu gostei muito no meu Moto G5S, né? Eu tava jogando muito, né? Eu tava querendo encontrar uma sensibilidade perfeita no meu celular, né? Então eu peguei e falei assim, ah, vou tirar um pouquinho do meu tempo e vou tentar achar uma sensibilidade perfeita, né? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a melhor sensibilidade que tem do Moto G5S Então já vai deixando o like se você já tá gostando do assunto que eu vou falar já E se você tem alguma sensibilidade que você usa, sensibilidade que você gosta, deixa aí no comentário que eu quero saber qual é a sensibilidade Então bora lá para a sensibilidade Galera, eu uso a sensibilidade aqui e vou mostrar pra vocês como é que ativa a opção desenvolvedor, né? E tudo aqui, ó, você vem em configuração, né? E você vem aqui, ó, no caso se você for um Moto G5S, né? Mas serve também pra todo tipo de celular da Motorola, né? Essa foi a melhor sensibilidade que eu achei É, você vem aqui, ó, sistema, né? E se você não tiver essa opção aqui, ó, a opção desenvolvedor Você vem aqui sobre dispositivo E você procura essa opção aqui, ó, Kemerkel O número da versão, aliás, desculpem Você clica várias vezes e vai pedir sua senha, se você tiver senha E pra quem tem Samsung, né? Essa sensibilidade também serve também Não é só pra modificar não, aí você clica aqui em inversão do Kemerkel Aí depois vocês voltam e vai estar aqui ativa de opção desenvolvedor Você vem, né? Desce e você vai ter as opções aqui, menor largura Vocês vão ver com 360 ADP normal do meu celular, né? E vocês colocam 594, vocês colocam 594 Ah, mas hoje 596, eu vou botar 594, vai ter diferença, vai 596, o meu não tá conseguindo colocar, tá? Só pra 597, ela tava 596 direto Mas não sei o que é que não tá, não deu ainda pra 596 Mas 595, ela vai ficar dando aquelas pinadas Você vai subir muito o cabo, só que vai pinar Só que essa 594, cara, é a melhor que eu já achei Do mod de sequência E vocês, então, vocês pegam, vocês colocam 594 É, então, como vocês viram aí, né? A DPI que eu coloco é 594 Eu prefiro... Eu não gosto de mexer nessas pilhas do jogo, né? Eu deixo tudo sem Eu prefiro, se eu vejo que a minha tá pinando Eu pego e diminuo 1% do DPI Eu diminuo, por exemplo, 593, no caso Eu não gosto muito de mexer nessas pilhas do jogo, não Mas se eu vejo que, tipo, 593 na minha Ele não tá nem subindo o cabo Aí vai ser o jeito de eu deixar 594, por exemplo E pego e mexo na mira E pra quem gosta de querer saber qual o tamanho do botão que eu tô usando É 67 Que eu tô... o tamanho do botão de atirar, no caso, né? Mas, então, vocês tão vendo aí Eu vou tentar subir cá pra mim, porque eu puxei errado Não pode puxar errado nessas sensibilidades Vocês tão vendo aí, ó Você não pode puxar errado Ela tem um cara ali, eu ia pegar ele ali, mas Eu vou pra cima dele agora Eu dei um bocadinho no peito, né? E tal Mas, presta atenção No botão de atirar O jeito que eu puxo E o jeito que o cara tal Se vocês puderem até voltar ao vídeo fazer tudo, ó Vocês tão vendo? Vocês têm que... A primeira coisa também que vocês têm que fazer É deixar com suas armas tudo coro... Tudo no máximo E isso serve pra você testar a sensibilidade Você não vai que deixar... Só tem que discutir o cara pra gente pra recordar Deixar a coranha Dois coreã Quando você tiver... E você já achou que dominou a sense Você vai jogar tipo assim Você vai jogar... Ah, vou jogar agora de topso, sem coroa e tal Pra vocês pegam a recordar a sua sensibilidade Não adianta que ele botar 594 e falar assim, não É... Essa DP do IP 30 aqui é ruim demais Não presta não Não sobe capa não O cara que é o certo é você se pegar Botar a sensibilidade E treinar um pouco com ela, entendeu? Vocês têm que botar a treinar Passar um dia, dois dias Você não pode fazer o erro que eu cometi muito Que é pegar Botar a sensibilidade E... Ah, a sensibilidade é muito ruim Não consigo subir capa É normal Se a mira pinar Já é um bom sinal Que você vai ter que diminuir a velocidade que você sobe, entendeu? Eu vou ensinar pra vocês também Como é que você usa também a... A DPI, né? Como é que você... A velocidade que você vai subir é... Subir capa com cada arma, entendeu? Vocês vão ter que... Ver o vídeo até o final também Pra vocês já... Entendendo já Como é que funciona tudo O DPI pra sair aqui Subindo capa aqui O cara deu a cara É tomar trilhões, né? E é como eu disse pra vocês, né? Se você já estiver gostando do conteúdo Já é só deixar o like Se inscrever no canal aí Esse cara tomou trilhões já Mas em... Então, já vamos voltar já pra... Pra sala lá Já pra vocês entenderem Como é que funciona mais a... A DPI e tudo É, então Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão... Subir capa de MP40 Em distâncias assim Ó, presta atenção Foi o MP40 aqui, né? E tal Você vai subir nessa velocidade aqui, ó Você não... Você não vai subir muito rápido, entendeu? Você vai subir devagar Nessa distância Que eu tô mostrando pra vocês aí, ó Dessa parede a outra Você vai subir bem lentamente Você não vai subir com muita velocidade O cara, quanto mais longe Mais devagar você sobe a mira, entendeu? Você dá um tiro, ó De movimento Dá um arranjado e movimento, entendeu? O correto é vocês fazerem assim Esse movimento que eu tô dizendo aí pra vocês É dar um tiro É... Tipo, movimentação de instant play Você dá um tiro e pega esse movimento, entendeu? É pro lado, pro e tal De Thompson nessa distância já é mais lento Já é... Muito mais lento nessa distância, entendeu? Porque Thompson, a sensibilidade dela já é alta E eu recomendo pra vocês aprender a sensibilidade Usar Thompson, né? E aí é quase mesmo Ficou da MP40 Agora eu vou mostrar pra vocês XM8 e N94 Cara, a N94 nessa DPI aqui Eu acho que é a melhor que tem Eu acho que... Descaixa a XM8 Não tem outro igual, não Ela tá muito fácil subir cabo Não sei se essa DPI Ou é que ela tá muito fácil mesmo Nessa atualização Olha, eles caem aí E a N94 Falei errado Mas ela vai funcionar pras duas N94 qualquer arma no jogo M60 também Essa DPI também tá boa Então preste atenção Você vai subir nessa velocidade aí De arma a erro Bem devagarzinho, ó Botou a mira no meio do cara, né? Por exemplo, vai subir devagar nessa distância, né? Só que você não vai botar a escala, né? No caso, né? Finge que esse cara tá um pouco mais longe, né? Mas se você tiver só a discaixa Você sobe nessa velocidade A XM8 dessa distância também ela serve, né? Aí, ó Vamos fingir aqui, por exemplo Dá um exemplo de escala Se o cara estiver naquela distância Ainda que eu tô mirando, ó Você vai subir bem devagar Você vai subir até, por exemplo Deixa eu dar um exemplo aqui Eu vou marcar pra vocês na tela aí Onde é que vocês vão subir o dedo na tela Vocês vão ter que subir nessa Onde eu marquei de vermelho aí, ó Discaixa naquela distância que eu mirei E XM8 é a mesma coisa, entendeu? XM8 é a mesma coisa Vocês vão ter que subir nessa velocidade Mas é como eu disse pra vocês Joga treinamento, entendeu? É... Treinamento, tipo É impossível de você dar 100% cá Só se for hack, né? É, então Vamos para o Highlight, né? Que eu falei pra vocês Que tem um Highlight no final Jogando com a DPI 594 Então fique com o Highlight aí E deixa o like, hein, doidão? E aí 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 Obrigado.